Música Ó, é o seguinte, então, quase no finalzinho do programa, de coração, eu parabenizo neste momento a torcida do Pai Sandu, o papão de Belém do Pará, o Pai Sandu está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, de onde jamais deveria ter saído, hein? O Pai Sandu, ó, só falta ser rebaixado na próxima temporada, nada disso. A Série B tem a cara do Pai Sandu, é o perfil do Pai Sandu. Aliás, algumas equipes, né, como ABC, quem mais? A Série B, Atlético de Goiás, como o Pai Sandu, também tem, assim, perfil de Série B do Campeonato Brasileiro. América do Rio Grande do Norte. A Série B é um lugar de onde o Pai Sandu jamais deveria ter saído. As outras divisões não combinam com o Pai Sandu, né? Série B tem cara de Pai Sandu, por isso que a torcida do papão está fazendo esta festa tão grande. A segunda divisão é a casa do papão, tá legal? E para finalizar, mais uma ainda, ó, e viva o Remo, porque o Papão não tem cara de Série A. O Remo tem, infelizmente, está de fora, né? Está de fora. Mas esse sim tem perfil de Série A do Campeonato Brasileiro e um dia vai voltar e vai voltar forte. Ah, o Arisson também na comemoração, na festa, relembrou aquela discussão, não foi uma discussão, foi apenas um questionamento que ele teve comigo aqui no Couto Pereira. Mas, enfim, o cara ainda está lembrado disso aí, aliás, invadiram o meu Twitter. Gente, pô, na boa, estou receptivo, me mandem mensagens, principalmente essas mensagens bacanas que vocês estão... Carinhosos. Carinhosos, né? Eu assumiro, não tem problema nenhum, não. E o Remo, força aí, hein? A gente vai voltar um dia. Carinhosos. 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 Carinhosos.